Amém. Agora é igual. Na verdade, o universo é grande, formando duas leis, né? O Espírito é com duas leis, lá que você consegue. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estou muito feliz nesta noite. Estou feliz com Jesus. Estou feliz com cada um de vocês que vieram. Amém. Estou feliz pelo projeto que o Senhor realizou na minha vida, está se realizando. Amém. Nesta noite, irmãos, eu me sinto como o profeta Samuel. No livro de 1 Samuel, capítulo 7 e o versículo 12, onde ele disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Samuel, irmãos, nessa passagem, ele tinha, o Senhor tinha colocado na vida dele, uma grande vitória, na vida dele, na vida do povo de Israel, que é a sua família. Amém. E ele colocou-lhe uma pedra entre a cidade de Lisboa e a cidade de Sem. E ele disse, esta pedra é para me colher ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Se não fosse ele, eu não estaria aqui nesta noite. De quantos acidentes ele me livrou, quantas vezes ele me procurou na minha vida. E eu sou grato a ele por tudo. Amém. Que me abençoe a minha família, ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, que são esteios na minha vida, que me sustentaram, que trabalharam para que eu chegasse até aqui. Amém. E são exemplos para mim que eu quero seguir. Amém. Os meus irmãos, aqui de Mangueiras, da igreja de Mangueiras, os meus avós, meu avô Dito, minha avó Sergina, minha avó Duda, meu avô Duzinho não está aqui. Mas eu sei que um dia eu vou encontrar com ele na glória. Amém. Todos os meus tios, não vou falar nome, porque senão eu vou esquecer de algum. Eu não gosto de justiça, mas todos os meus tios, todos os meus primos, amém. Toda a igreja de Mangueiras, o pastor Emanuel, a pastora Lúcia, a Ana Clara, a Isabelinha, toda a família do pastor Emanuel. Todos os pastores que estão aqui nesta noite. Pastor Odessi, foi o nosso pastor aqui por 10 anos. Nos abençoou muito, nos ensinou muito. Todos os pastores que estão nos honrando aqui nesta noite. Os meus amigos que vieram, eu convidei e eles vieram. Os meus professores, amém. Eu acho que saudade de dormir aqui, mas eu oro por todos os meus professores, porque eles me ensinaram. No decorrer da minha vida, da minha carreira, eles me ensinaram o que eu precisava de aprender. De dormir, quando eu falava aqui, todas as vezes que eu ia escrever, cada acento, eu me lembrava da senhora. Nunca tive dificuldade na escrita, nem na leitura, porque ela me alfabetizou. E se eu cheguei até aqui, eu tenho que agradecer a ela. É a maior alfabetizadora que eu conheço. Todos que foram alfabetizados por ela, não tem dificuldade de escrita, não tem dificuldade de leitura. Amém? Irmãos, todos vocês, se eu for sentar, não, eu vou ser injusto, vou esquecer de alguém, mas todos vocês que estão aqui nesta noite. Amém? Eu agradeço a todos e voto aqui para o pastor Emmanuel.